É isso aí meus amigos, estamos aqui na rua Boasco Nazaré, próxima esquina com a rua Expedicionário Paulo Moreiro e estamos acompanhando aqui o trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal de Bom Diaz do Macuano que estão tomando essa medida aí para tirar a poeira da rua, da lama que secou da chuva de ontem. Conforme eu havia publicado no blog, essa questão desse deslizamento de lama está ligada diretamente à situação de desmatamento do nosso morro em encostas. Essa medida da Prefeitura de lavar a rua, ela é necessária, entendeu? Ela é necessária para evitar, para tirar a poeira, evitar problemas de saúde públicos. Porém, tem sua consequência. Essa água com essa lãquinha aí, ela vai se acumulando e vai até a beira do rio. Vai contribuir com o assoreamento. Essa é a questão do rio que está acumulando. Isso! Essa é a questão do rio que está acontecendo. Isso!